Acho que eu não vou conseguir. Cansaço, falta de memória, falta de energia, imunidade baixa. Mas ele tá com uma texto aqui de um senhor, de 80 anos. Eu não vou conseguir. Talvez eu coma muito doce. Muito bem, bom dia para mais um dia de sentimento. Eu não sei se ele tava fazendo algum tipo de suplementação de ferro, que realmente deu muito. A Daphne, enquanto o Viola também ficou impressionando. É, eu pensei assim, só pode ser a Daphne passar alguma coisa para ele, como ela é médica, né? É que eu sou um homem de ferro. Fernando, bom dia. Bom dia. Hoje é dia de fazer a leitura dos seus exames, juntamente com a nossa Anúlta Giovanna e com o nosso amigo Afonso, que é o proprietário diretor da Melhor Farmácia de Manipulação, que já providenciou tudo que você precisa. Vamos te explicar, tá? Que todos os seus marcadores baixos, vamos dar alguns exemplos importantes, como vitamina B12 tá baixa, vitamina D tá baixa, vitamina C tá baixo, seu sódio tá baixo. Seu potássio tá baixo, sua testosterona está baixa. Cansaço, falta de memória, falta de energia, imunidade baixa. Uma coisa interessante também é que pra gente produzir essa vitamina D dentro do corpo, precisa também de outras vitaminas e minerais. O sódio segura a água dentro do músculo. O sódio trabalha na contração muscular. Então a gente vai precisar aumentar o seu sódio. Por exemplo, você falou que usa o sal rosa. Aí a Giovanna falou, cara, o sal rosa tem um iodo muito baixo. E o seu sal baixo com o iodo baixo também está te dando uma alteração na tireoide. Então no seu caso, a gente vai aumentar a sua hidratação pra que você encharque a sua musculatura, hidrate ela. Você vai ficar o dobro de tamanho. A gente já preparou a sua manipulação e eu vou deixar o Afonso explicar o que tem nessa suplementação e o quanto que ela vai fazer diferença na sua vida a partir de agora. Vamos lá, Fernando. O Daniel me passou aqui um desafio, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui um polivitamínico bem completo com magnésio, selênio, zinco, com as vitaminas todas do complexo B, inclusive incluindo a B9 e a B12. A B12 deu no seu exame valores bem baixos aí. O que mais nós temos? Com a enzima Q10, que também atua muito na produção de energia dentro da célula, né? É como se fosse a nossa usina de energia. Fora outros, vários outros nutrientes. Junto com o ômega 3. Digamos que os nossos neurônios, cara, funcionam que nem um fio. E esse fio é um cabo de informações. Só que o que reveste esse fio é o ômega 3. Então se você não tem o ômega 3 suficiente, o seu fio é desencapado. Além desses dois suplementos, a gente tem também o chá, né? Esse chá tá fofinho. Esse chá é bem interessante. A gente fez aqui com algumas propriedades. Então ele é diurético e ainda atua nos neurotransmissores, né? Ou seja, estimula a produção desses neurotransmissores que dão saciedade, né? Tiram uma fome, tá? É lógico que é um trabalho em conjunto, né? Então atividade física. Tudo vai unir aí, né? Pra você ter esses melhores resultados. O outro suplemento que esse aqui, cara, eu acho que você vai adorar. Praticamente todo empresário tem a mesma queixa, não é, Daniel? Cansaço, parte cognitiva e o estresse. Deixa a pessoa mal-humorada, deixa a pessoa explosiva, né? Isso no início do estresse. E pode perder massa também. Só que perder massa, perde ereção, né? Aumenta gordura. Aumenta gordura. Tem um monte de problema pro corpo, né? Só que no primeiro momento ele aumenta. Depois ele despenca. Aí quando despenca é quando a gente perde durante o dia a energia, né? Na verdade existe a... Você vira um gatinho manhoso, né? Exato. Já pensou, cara? A gente tá falando, parece que é meio ruim o cortisol. Mas não, ele é ótimo o cortisol. O cortisol é o ruim da vida, né? Aí tu imagina um empresário que trabalha bastante com cortisol baixo, testosterona baixa. Exato. As vitaminas que aumentam a energia baixas. O cara vai cansando. Entende? Por isso, cara, que os exames é muito legal. Além de ouvir os seus relatos, entender o que que tá acontecendo e a gente agir de forma pontual. Tanto na alimentação, na medicação, quanto na manipulação. A gente vai levantar, vai organizar as vitaminas todas. Um mês, você já vai ter uma diferença muito grande. O pessoal vai te acompanhar aí nos tremes e vai ver a diferença do seu físico em um mês. Vamos lá, Vitória. Então os seus exames já estão aí na sua mão. A gente fez um check-up. Lembra que você sofreu lá pra fazer aquele exame daquela curva de insulina, de glicose? Mas desmaiei. Então assim, o que eu queria falar, hoje você tem dificuldade de ganhar peso massa, porque praticamente você tem o mesmo metabolismo de carboidratos do Carlos, que pesa 150 quilos. Por quê? Os dois comem mal. Porque aquilo que você coloca dentro do seu organismo pode não te engordar, mas te deixa doente. Você tá num padrãozinho ali de uma pré-diabética. Com quantos anos? 23. 23 anos. E aí é legal citar a curva, né? Porque se a gente tivesse feito apenas insulina e glicose basal, tu ia passar perfeita, linda lá. Resultado ouro. Só que quando a gente fez a curva, a gente observou isso, né? Que quando tem o estímulo do carboidrato, tu começa a produzir muita insulina e são os trabalhadores, né? Pra pegar o açúcar e guardar. Só que são os trabalhadores meio cansados, que não conseguem fazer a tarefa que deveria. Aí o teu corpo tenta produzir mais trabalhador pra tentar alinhar, mas aí vem mais uma leva de trabalhadores ruins. E aí fica um monte de insulina sem atuação e uma glicose mais ou menos já se encaminhando pra ficar mais alta no sangue, né? Não tem como você melhorar e você mudar a sua perspectiva de saúde se você não mudar os seus hábitos. Não tem medicamento, não tem remédio, não tem manipulado, não tem suplemento que resolva os seus maus hábitos. Então assim, hoje você tá naquela assim, cara, eu preciso me fortalecer mentalmente e fisicamente. Então a gente precisa descansar o seu corpo, descansar o seu pâncreas com uma nova alimentação. Pra você ganhar massa, a sua glicose, o seu carboidrato precisa entrar dentro do músculo. E você não está conseguindo jogar nada pra dentro do músculo. Passando, Daniel, que aí tem até um marcador que eu lembro na consulta, que ela falou, né? Ah, eu como pão e me sinto mal, me dá dor, me sinto inchada. E a gliadina dela deu um valor relativamente alto. E aí isso indica uma sensibilidade ao glúten. Se sente inchada, mal, com dor e até preferia comer comida, né? Sólido, arroz e carne e frango de manhã cedo do que um café comum. É que nem sempre estar dentro da normalidade, entre o mínimo e o máximo, significa estar bem. Lembra que a gente tem 44 nutrientes pra produzir uma célula saudável todos os dias. A gente tem que manter uma média. O que a gente fez junto com o Afonso? A gente criou ali uma formulazinha de enzimas digestivas. Nós também preparamos uma forma muito legal de probiótico pro seu intestino, né? Pra ter uma absorção melhor de nutrientes, porque não adianta você tomar o melhor suplemento com intestino ruim. Daqui a pouco tem uma fórmula que vai te ajudar a jogar mais esse carboidrato, essa glicose pra dentro do seu músculo. Então daqui a pouco você vai começar a ter mais energia e mais volume muscular. Eu quero que você tenha muita reflexão do que você precisa. Porque nada disso aqui vai salvar a sua vida se você não tiver consciência e uma decisão do que você precisa fazer. Não perca a refeição, descansa, medita. A suplementação vai dar uma mudança também nos seus hormônios do bem-estar, nos seus neurotransmissores. O que a gente preparou aqui pra você, por exemplo, aqui tá o suplemento que a gente chama aqui de blend glicogênio. E a gente deu uma melhorada, agora é o plus. Mas que ele ajuda a prevenir o catabolismo. Então o catabolismo é tudo que você não quer. Que é quando você perde massa magra. E ele estimula o anabolismo, que é você ganhar massa. São todos suplementos naturais que vão te ajudar bastante nesse aspecto. Esse daqui é um, pra você usar antes das refeições, o pool de enzimas digestivas. Tem também o pool de probióticos pra melhorar a saúde intestinal. O intestino tem a ver com o corpo inteiro, não é só ir ao banheiro, constipação, diarreia, não é só isso. Às vezes a pessoa tem uma depressão e tá relacionada ao intestino. Então continuando aqui, esse aqui é um pool de vitaminas e minerais. Esse suplemento é bem interessante pra você. Ele estimula o apetite. Então tem alguns nutrientes aqui pra estimular o apetite. Você pode usar até três vezes ao dia. E nós temos também esse aqui, o Daniel me relatou que você estava com insônia, né? Então a gente preparou uma formulazinha aqui, que vai te ajudar, olha lá, a diminuir a latência. Ou seja, o tempo que você demora pra, você deita e leva um tempo pra dormir. Então vai diminuir esse tempo. E a duração do sono. Então às vezes a pessoa até dorme rápido. Mas, porque ela tá muito cansada, por exemplo. Mas ela acorda três da manhã e não consegue mais dormir. O último suplemento que a gente colocou aqui pra você foi o ômega 3. Toda vez que a gente for ver um ômega, procurar um ômega pra adquirir, a gente tem que olhar pra essas características, né? A concentração de EPA e de DHA dentro do ômega, né? A gente olha na tabela de nutrientes. E a minha bebê tem um ano e já utiliza o ômega 3 dela. Na formação, a gestante tem que usar o ômega 3 pra formação do cérebro do bebê. A ideia parece ser muito, né? A gente olha assim, meu Deus, tudo isso de remédio, né? E são suplementos, né? São produtos que são derivados de alimentos ou de plantas. Então tende a ter, não é que não exista efeito colateral adverso, mas o efeito tende a ser bem menor do que um medicamento, por exemplo. E a gente usa também da característica da sinergia. Então quando você combina nutrientes, você tem resultados potencializados, bem melhores, né? Carlos Papagaio. A gente te passou um medo, hein, bicho, desses exames, né? Eu fiquei uns meses assim, já falando pra todo mundo, que ia morrer. Mas fala aí, tu emagreceu só na consulta, não foi? Foi. Na consulta, a minha calça tá caindo. Só tirou o açúcar, né? A gente tirou o açúcar, eu fiquei com medo de diabetes, né? E aí já tinha diminuído um pouco, mas aí eu tirei radicalmente. Então eu vou te falar uma coisa. Cara, você não está diabético, mas existe aqui um parâmetro que pode te levar a uma diabetes. Os seus exames até me surpreenderam, entende? Porque assim, qual que é a diferença dele pra Vitória? Ele come mal desde criança. Então assim, o corpo dele se adaptou. Ah, você falou, ele tem alguma dor? Não, não tem dor nas costas, nada. Porque o corpo dele foi se adaptando desde criança, sim. Ele pode começar a ter dor agora, que o corpo vai tentar se reestruturar pra sair da posição que tá. Lembra, eu preciso de mais proteína e preciso dos carboidratos integrais. Porque eles têm mais fibra. Pra que caia menos glicose na sua corrente sanguínea, entendeu? Pra que seu corpo possa descansar um pouco e você voltar a ter mais sensibilidade pra você começar de novo a carregar energia celular. Colocar energia dentro do músculo. Então hoje você precisa ser reconstruído depois de mais de 30 anos fazendo errado, que era o que você sabia. Relação, lembra gente, olha, vitamina D dele, mais uma vez, todos com vitamina D baixa dele, muito baixa, né? Complexo B, a B9, que tem várias funções. Me fala uma função muito importante da B9, Jean. Ela entra em parceria com B12, né? Pra melhorar a questão de transporte de oxigênio. Porque ela é fundamental pra fazer a célula, que é a hemácia, carregar o oxigênio também. Tem uma situação muito importante também, que todas as vitaminas do complexo B, de maneira geral, são fundamentais pra questão metabólica. Produção de energia, acelerar o metabolismo, que é muito importante pra eles, entendeu? Quero até citar um alimento, cara, muito simples e barato pra população. Couve é rico de ferro, complexo B, ácido fólico, vitamina A. As pessoas, elas podem fazer uma porção boa de couve todos os dias, que é um alimento muito completo. Aqui nos seus exames mostra o seguinte. O seu hormônio chamado insulina, que é o hormônio mais anabólico que existe, mais anabólico do que testosterona. Você já acorda com esse hormônio extremamente alto. Ele está tendo dificuldade de fazer o papel dele. Ele está sendo produzido, mas não está sendo usado. Você tem um marcador aqui bem alto, cara, assim, o que que está inflamado em você? O próprio peso, gordura em excesso. Tem um marcador, Daniel, que é leptina, né? Que é um hormônio produzido pelas células de gordura pra ela tentar levar à saciedade. Pra eu ter ideia, a referência é de 3 até 5.6 pro homem. Ele está com 67. Como ele tem um grande volume de massa gorda, então tem um monte de trabalhador produzindo esse hormônio. Só que acontece, é a mesma dinâmica da insulina, né? Se tem um monte, o corpo começa a perder sensibilidade e não começa mais a responder. Por isso que ele ainda sente muita fome. Mesmo tendo uma leptina tão alta. Que nem a sua insulina também não está respondendo, entendeu? E que foi até interessante a forma dessa dieta, porque eu acho que eu tenho que comer até mais do que eu comia antes. Por exemplo, 4 horas, eu vou chamar amanhã. Pra mim, está sendo um sonho. Mas assim, cara, fica tranquilão. É só agora você fazer a sua parte. Que essa figura, a gente já sabe que a nossa meta é de transformar no Léo Santana do Amazonas, né? Afonso, explica pra gente essa fórmula grande que foi feita. Então, por exemplo, aqui tem vários nutrientes. É uma fórmula de uso em cápsula, uso oral. E aqui é um sachê. Incluindo aqui, a gente colocou probióticos, que também atuam na saúde intestinal. Mas não são qualquer probiótico. São cepas, né? São bactérias boas, né? Benéficas pra gente. Que estimulam a produção natural. Se o nosso corpo estiver funcionando bem, ele é liberado pra justamente dizer, juntamente com a leptina que a Géu acabou de falar, dizer, olha, já tá bom. Para de comer que senão vai ser demais. Já deu. Já deu, assim, cara. Tudo é pra melhorar a sua mente. Uma polivitamina completa pra restabelecer o que está baixo, né? Então, cara, bem-vindo a uma nova vida desinflamada. Aprendendo, né, cara? Não é que é massa entender. Bom, gente, eu sou Cássia Rebelo. Sou médica aqui do Instituto. E hoje eu vou dar uma olhadinha aqui no exame dos participantes. Se está tudo ok, se deu alguma alteração. Tá bom? Vamos lá conferir comigo? Bom, vou falar do Carlos Alessandro, papagaio. Já foi falado sobre proteínas, sobre algumas coisas aqui com a parte nutricional. Foi muito bem explorada. E agora eu vou ver a parte dos exames dele. Os hormônios femininos dele estão bem controlados. Mas deu uma questão aqui de alteração na texto dele. O que acontece? Ele tem uma boa produção de testosterona. Porém, ele teve uma proteína chamada SHBG que deu alterada. A texto livre dele acaba sendo baixa, né? Porque ela não consegue ficar livre pra fazer as manutenções do nosso corpo. Então, o que a gente vai ter que fazer? Baixar essa proteína SHBG pra essa testosterona ficar livre. Porque ele tem um alto índice de depósito de testosterona total, mas está inibida pela proteína que está muito elevada, né? Mas ele já tem algumas alterações de insulina, ainda não está diabético e vamos controlar pra ele não ficar doente. Porque a obesidade, ela já é uma doença, né? Então, a gente não adianta dizer, ah, a obesidade é lindo, que é uma doença e tem que ser tratada. E aí, algumas coisas hormonais, a gente vai ajeitando aqui, arrumando, né? Algumas alterações pra dar certo o resultado dele. Bom, agora eu vou falar da Vitória. A parte dos hormônios femininos dela está funcionando normalmente também. A única coisa que deu também alterada, a produção dela de texto deu uma alteração mediana. A mesma coisa do papagaio. A proteína SHBG também tem que alinhar, porque deu um pouco também alterada. A proteína deu alta e aí a texto livre dela está baixa. Então, a gente vai ter que melhorar isso aí pra ela ter um resultado bom. Melhorar a performance e tudo, né? Porque a texto também, às vezes a pessoa fica, ah, eu tô fraca, tô sem motivação, tô sem força. Então, a texto, ela é um combustível pro nosso corpo. Então, a gente tem que melhorar aí, urgente, a texto desses participantes. Vamos pro Fernando Henrique agora. Bom, o Fernando, antes de entrar no reality, ele tinha feito por uso próprio, substâncias. E isso deu uma alteração no eixo dele, no eixo que produz a testosterona. Então, esse eixo, ele ficou inibido. Então, pra esse eixo voltar a funcionar, porque está tudo baixo, o do Fernando. Enquanto o dos outros estão, deu uma texto boa, o do Fernando deu uma texto muito baixa. Por quê? Porque ele fez o uso de substâncias e não fez corretamente, digamos assim. Então, isso acabou inibindo o eixo dele da produção. E aí, agora eu vou ter que regularizar esse eixo dele, porque está muito baixo, está abaixo do mínimo. Então, o Fernando, a única alteração dele foi essa. A principal também foi o resultado dele, né? Como eu falei, a testosterona é um combustível pro nosso corpo. Então, se a dele está totalmente baixa, ele não vai ter nem como ter um resultado legal. Musculatura, entendeu? Treino. Então, isso tudo é muito importante. E aí, a gente vai fazer essa reposição hormonal dele, que está faltando. Então, o Fernando, ele tem 29 anos, um jovem, mas ele está com uma texto aqui de um senhor, de 80 anos. Então, Fernando, a gente vai ter que repor isso aí. Depois de saber como estão por dentro, os participantes agora vão lidar com os desafios do lado de fora. A ceia de Natal. Vamos ver como eles estão lidando com todos esses exageros? Oi, galera. 24 de dezembro, 11h30 da noite. Acabei de comer a janta de Natal. Farofa, arroz, purê e carne. Agora eu vou me servir, pessoal. Chega aí, Amanda. Vamos mostrar aqui o que tem. Bem, eu não sou muito fã de rabanada, mas depois eu vou experimentar. Bolinho de bacalhau eu não curto, mas pô. Tem desenho, cara. Esse aqui ferrou, velho. Me falaram que tem farofa aqui, né? Muito melhor. Eu não vou conseguir. O que é que eu vou comer? Ele vai comer 100 gramas de arroz e um pouquinho de frango. Pô, mas eu esqueci a minha balança, cara. Você não tem roupa e a bolsa. Tem dias de pender um pouco. Pois é, gente. Então tá tudo certo. Ainda não saí da dieta. Daqui a pouco eu não sei mais. Talvez eu coma muito doce. Aí, pessoal, tô mandando ver aqui na comida. Mas na sobremesa, o que é que eu vou comer? Rabanada. Não. Frutas? Claro, pô. Olha. Não, não, boboca. Eu vou que nem a boboca. Eu vou comer só fruta, né? Olha só o que a boboca tá comendo, cara. E você, Amanda? Vai comer fruta ou vai comer doce? Eu vou comer rabanada. Ah, não. Todas. E a rabanada doce. Olha só, cara. E você, amor? Hum? Olha só. Olha só. Olha só. Eu tô indo pra academia e eu já tô separando as coisas. Eu já separei aqui o ômega 3, o whey e a creatina. Tá na minha dieta lá, né? Eu já fiz o frango aqui. Eu já cozinhei oito ovos, macaxeiro e arroz. E olha só. Chazinho pré-treino. Peguei aqui os manipulados, ó. Tô colocando tudo em saquinho, ó. Tudo em saquinho, ó. Glicogênio, ômega 3, cortisol, polivitamínico. Muito bom mesmo. Aí eu já juntei tudo. Comprei esse aqui, ó. Fácil, prático. Já tem praticamente pronto. Só vou dar uma refogadinha. E chegar com o shape da viagem, né? Porque todas as últimas vezes que eu fui pro Rio, eu voltei sem shape. Dessa vez eu tô indo sem shape. Voltar da viagem com shape. Será que eu consigo? Oi, pessoal. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Não sei onde que você vai ver esse vídeo. Ai, tá muito pesado. Psicologicamente falando. Tô me acabando de chorar agora. Achando que eu não vou conseguir. E por eu estar desempregada também, né? Eu não tô conseguindo suprir certas coisas. E isso tá me desmotivando em algumas coisas, sabe? Mas eu vou respirar aqui. E vou atrás. Um, dois, três, quatro, bora, bora. Isso, cinco, só mais dois, só mais dois. Seis, mais uma. Sete. Boa, garoto. Bora, 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 bora. Cinco, quatro, três, dois, aê. Bora comer, galera. Mas como eu tô no treino, eu tô no intratreino ali. Não, sem paz na sala. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.